Oi, pessoal! Nos digam qual é o seu café da manhã favorito. Nós certamente gostamos mais de panquecas. Oi, pessoal! Se ao menos você gostasse de cozinhá-las e não só comê-las... Oh, Suzy, Suzy! Você sabe que sou um verdadeiro artista. Eu não posso cozinhar comida chata. Sou bom demais pra isso. Então hoje é o seu dia de sorte, porque nossas panquecas serão super incomuns. Mas primeiro precisamos bater essa mistura de açúcar, um ovo e sal até fazer espuma. A seguir vem 250 ml de leite. Vamos misturá-lo gradualmente. A menos que isso seja leite de unicórnio. Não vejo nada de anormal na sua massa, Su. É apenas leite comum, Sam. E farinha bem comum. Pessoal, é muito importante não deixar nenhuma bolinha. Agora, o bicarbonato de sódio, que vai tornar nossas panquecas fofas. E o óleo vegetal evitará que elas fiquem grudadas na frigideira. Nada de novo ainda! Ah, você quer a parte divertida. E vai ter. Vamos pegar nossa massa e... Ush! A dividimos em quatro partes. Minha nossa! Por que nós... Ah! Oh, já sei! Nós vamos colori-las. Só umas gotinhas de corante alimentar. E misturamos tudo muito bem. Pessoal, vejam todas essas cores vibrantes. Se eu não soubesse que estávamos cozinhando hoje, pensaria que íamos desenhar algo espetacular. E quem disse que não vamos? Dessa forma, será muito mais conveniente criar panquecas realmente divertidas. Uau! Emocionante! Gente, dêem o joinha se estiverem tão intrigados quanto eu. Pessoal, lembrem-se de ter muito cuidado ao trabalhar com fogão. É melhor pedirem a ajuda de um adulto. Estou pronto para fazer algumas panquecas. Ou, devo dizer, algumas panquecas artísticas. Ah, vejo que você descobriu o meu pequeno truque. Vamos começar, então. Mas você deve trabalhar bastante rápido. E notem que a frigideira precisa estar muito quente, pessoal. Muito cuidado e não queimem suas mãos. Ai, meu cheddar! Isso é um emoji congelado! É isso mesmo. E pra este passo, você vai precisar de uma mão firme. Não se esqueça de acrescentar mais pingos de gelo ao queixo dele. Deixa comigo. Agora vamos tornar mais visível o contorno do nosso primeiro emoji panqueca. E depois vamos lidar com os dentes dele. Você vai precisar de um pouco de branco, então. Estou certo? Como sempre. Estão vendo? É por isso que é mais conveniente usar essas garrafas especiais com bicos. Dá pra usar sacos de confeiteiro também, eu acho. Mas nesse caso, a abertura deles deve ser minúscula. Aham! Seringas também podem servir, pessoal. Apenas tentem não machucar os dedos. Aqui vem o azul claro. Muito bem. E o último passo será o azul. Mas desta vez vamos pegar a garrafa maior. Isso mesmo. Assim precisamos encher nossa panqueca com a massa até o fim. E está na hora da espátula. Obrigada, Sammy. Ok, cuidado. Lá vamos nós. Ai, meu cheddar! Pessoal, isso é incrível! E aposto muito saboroso. Só mais alguns segundos do outro lado e o café da manhã estará servido. Isso! Temos tantas cores aqui como aquele marrom. Pra que precisamos dele? Tente adivinhar, Sammy. Tente adivinhar. Ah! Nem pensar! Isso mesmo. Pensei que se íamos fazer panquecas incomuns, poderíamos fazê-las também em formas não tão regulares. Pessoal, isso é incrível! Se inscrevam se vocês concordam! E a melhor parte é que realmente dá pra escolher qualquer forma e usar qualquer cor. Tudo o que você precisa é descobrir o princípio principal. Primeiro, desenhe todos os detalhes que estariam na parte da frente de sua panqueca. Depois, trabalhe minuciosamente em todos os contornos. E em seguida, preencha todo o desenho da panqueca. O que nós queremos? Panquetas! E quando queremos? Agora! Ah! E você vai ganhar muito em breve. Deixa eu só terminar com o marrom. Aqui vamos nós até o fim. Tudo que precisamos é esperar um pouco. Não se esqueçam do outro lado, pessoal. Oh! Eu realmente quero dizer que parece gostoso, mas... Ahem! Você poderia ter feito algo mais bonito, sabe? Ok, deixa comigo, Sammy. Vamos fazer outra coisa. É realmente difícil desenhar com a mão levantada. Deixe-me entreter. O primeiro emoji foi criado no Japão durante o desenvolvimento de uma nova plataforma da internet. Como permitia um número limitado de caracteres, um cara teve a ideia de substituir palavras por imagens. Ah! Para que as pessoas pudessem compartilhar mensagens mais longas usando menos dados? Exatamente! E no idioma japonês, a palavra e significa imagem e moji significa caractere. Então agora, todos nós temos um dicionário universal que consiste de vários emojis. Graças aos emojis, basicamente falamos a mesma língua. Não é ótimo? Eu diria que é fantástico e eu amo isso! Muito bem, agora temos uma, duas e três panquecas. Vamos fazer mais uma e começar já o nosso café da manhã. Estão morrendo de fome! Me parece que você só tem duas condições. Ou está com fome, ou está cheio demais para se mexer. Bem, talvez você esteja certa. Ei, o que você está desenhando aí? Hum, é uma cachoeira? É um pássaro ou algo assim? Eu não entendo. Pensei que devíamos fazer emojis. E é isso mesmo que estamos fazendo aqui, Sammy. Que estranho! Mas eu não vejo... Espere um segundo. Será que isso vai ser... Não entre em pânico, Sammy. Ainda é uma panqueca saborosa. Aham, então vai ser sua. Por mim, tudo bem. Agora é a hora da magia. Não parece nada mal. Ei, Sammy, você não quer checar como essa panqueca vai ficar? Ah, essa cor verde é incrível. Tudo bem, tudo bem. Deixe-me ver. Você poderia simplesmente trabalhar mais rápido? Vamos, Su, me mostre. Oh, você me assustou. E a última panqueca de hoje. Com cuidado. Hop. Pronto ou não, aqui vou eu. Aham, esse carinha é realmente algo. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma olhada nos quatro emojis que cozinhamos hoje. E depois, vamos comê-los. E depois, vamos comê-los. Nossa próxima receita do arco-íris são panquecas coloridas. Pessoal, quem gosta tanto de panquecas quanto eu, dê um polegar pra cima nesse vídeo. Vou mexer o ovo com o açúcar até que a mistura fique macia. Então, precisamos misturar farinha, leite, óleo e fermento em pó em uma tigela separada. Em seguida, vamos adicionar a nossa mistura de ovos na mistura de leite. Ah, Su, como se escreve amarelo? Com um ou dois L's? Sam, parece que você precisa rever a ortografia. Não apenas as cores. Só um L, é claro. Agora, vamos dividir a massa em tigelas separadas. E adicionar cores diferentes a cada uma delas. Uau! Massa colorida parece mágico. Uau, Su! Parece uma nuvem colorida. Posso comer? Primeiro escreva as cores que usamos aqui. Su, tem uma cor de girafa? Que cor? Ah, ok, ok, ok. Estou só brincando. Seu cubo, devolve o meu bloquinho de notas. Não deixe as panquecas coloridas na panela por muito tempo. Ou elas ficarão marrons. Precisamos virá-las rapidamente. Ali. Temos um arco-íris de panquecas realmente delicioso. Pessoal, que cobertura de panqueca vocês gostam? Geleia? Mel? Frutas? Escrevam nos comentários. Estou esfomeado. Obrigado, Su. Tem certeza de que você não vai explodir? Claro que tenho.